Já estamos de volta com o Me Chama que Eu Vou e olha o que eu acabei de dizer em relação à questão da sua segurança nas estradas. Põe a imagem aí pra mim. Essa imagem é ao vivo, anel rodoviário. Qual é esse trecho aí? Rodoviário próximo ao bairro Betânia, saída ali pra via do Minério ali, no sentido de quem vai pra Madre de Artudes, é isso? É isso mesmo? Estação Diamante, isso. Olha André, olha André que a criança, são duas crianças que estão nesse carro, provavelmente o veículo estragou. Olha, olha, furou o pneu, então é isso. A informação que eu tenho, deixou a porta aberta, olha só. O movimento de carros é intenso, a porta está aberta, a senhora corre com o menino sem dar a mão pra ele, pra colocar o triângulo de segurança. Tem uma outra criança que tá lá, lá em cima, lá nas margens da rodovia, né, no acostamento. Mas olha que situação que cena. Gente, o carro estragou, de fato, preserve em primeiro lugar a sua família. Preserve em primeiro lugar a sua família, tenha cuidado, seja responsável. Chame imediatamente, ligue pra alguém, pra que alguém possa te dar um socorro. Pare alguém, por favor, me ajuda aqui, eu não tô precisando de ajuda, né? Deixou a porta do carro aberta, porque na ansiedade, provavelmente, de tirar as crianças. Olha só, a porta do carro tá aberta, o risco de um acidente é real. Essas são imagens ao vivo que a gente tá mostrando pra você no Anel Rodoviário. 45 pessoas morreram nas estradas que cortam o estado de Minas Gerais. Vamos ficar um pouco mais atentos? Vamos lá. Gente, olha só que caso de descaso do poder público. O reservatório da Copaz, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana, está tomado pelo mato, completamente. Só isso já é um absurdo. Mas o problema maior é que, com isso, escorpiões e até cobras estão entrando em casas vizinhas ao local. Os moradores lhe caram e, claro, me chamou e eu fui. Veja aí. Estudante do primeiro ano do ensino médio, Isabela não tem dúvida quanto ao escorpião encontrado na casa de um vizinho próximo. Perdoe o que a minha professora diz, o amarelo é um dos mais perigosos. Assusta. Escorpiões com filhotes, filhotes de jararacas e outros animais peçonhentos. Essa tem sido a rotina dos moradores do bairro Girassol, uma comunidade com quase 10 mil habitantes que fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Histórias de quem já se deparou dentro de casa com um desses animais são muito comuns por ali. Na hora que eu entrei no quarto, estava o escorpião subindo o muro, assim, da parede do quarto. Então eu peguei e falei assim, ô mãe, escorpião não é no quarto. Eu fui lá e peguei o escorpião com o vidrinho e coloquei dentro do vidro. Mas esse não é o primeiro, já achou na casa da minha tia, já achou onde tem. Minha irmã conseguiu achar a cobra de bota do trevesseiro. Estava indo deitar? Estava de manhã, ela foi arrumar a casa, levantou a cobra lá, quase picou ela, pegou e saiu correndo. Um susto enorme, né? Um susto enorme. Minha irmã pegou e começou a gritar. Aí como eu não estava lá, aí os pedregos, se não fosse os pedregos que estavam trabalhando, eu tinha sido picado. Os pedregos ouviram e desceram correndo e matou a cobra. Moradora do bairro há oito anos, esta outra Geralda também enfrentou o mesmo problema quando usava a máquina de lavar roupa. O discurso dela tem muitas semelhanças com os depoimentos ouvidos anteriormente. Chama o pessoal para vir olhar, eles não aparecem para ver, para falar, né, o que aconteceu, porque é que vem esse escorpião aqui dentro, ninguém aparece para falar nada. O último que a senhora encontrou, estava na máquina de lavar roupa? Estava lavando roupa junto com ele. Eu ainda peguei ele assim dentro da água e coloquei lá para o chão lá. E cobra? Aí as cobras sempre aparecem aqui, dentro do lote, aqui dentro e na rua, aparece. E tão certa quanto as histórias relatadas pelos moradores do bairro, está a convicção quanto à origem do problema. Terrenos vazios, abandonados, sem capina, além de propriedades usadas por empregados da Prefeitura de Ribeirão das Neves para a realização de obras. Mas o principal incômodo mesmo seria esta área fechada, ocupada por um reservatório da Copasa, onde o matagal também cresce de forma desordenada, e isso há pelo menos cinco meses. Segundo os moradores, a impossibilidade de capina do lugar favorece o surgimento de cobras, ratos, escorpiões e até aranhas. Vendedor, Marcos Vinícius, mostra o filhote de jararaca encontrado no terreno de casa. Ele está muito preocupado. Quando eu acordei de manhã, aí a cobra estava no corredor, assim, eu indo para o meu quintal, ela estava no corredor. Aí ela, só que o meu gato tinha matado ela. Tanto que ela não tem nem sinal de amassado, nem nada. Então apareceu aqui, devido a essa sujeirada toda aqui, que o pessoal não está limpando, né? Não está cuidando. Então está aí, ó. Cada casa aqui tem uma história para contar, assim, uma cobra, um escorpião... Exatamente. Você vê que é uma coisa absurda, né? Um escorpião hoje, uma picada dele, uma criança de menos, abaixo de 10 anos, é fatal. Até chegar num pronto-socorro aí para tomar o soro, né? Morre mesmo. É o mesmo incômodo que seu salvador e a esposa Eudi demonstram com o lugar. Segundo o carpinteiro, o terreno está abandonado. Os pedidos de limpeza feitos à Copasa renderam apenas protocolos anotados no caderno. Solução mesmo? Nenhuma. Eu ligo para a Copasa, ela me passa os protocolos que estão anotados no caderno aqui, e fica só marcando, empurrando com a barriga. Amanhã eu vou mandar pessoas aí para limpar e tal, tal. Explica a situação que eu mesmo já matei Cascavel, que é o que mais tem em Jararaque, igual vocês viram aí, escorpião é imenso, é muito, né? E então a gente fica ligando, falando que vem e acaba não vindo, e a gente fica correndo esse risco aí de ser picado por um inseto desse aí. Costureira Dona Eudi diz que mudou a rotina da casa, e está preocupada em razão da insegurança vivida nos últimos meses. Sem falar no filho Matheus, de apenas 5 anos. Não levanto sem encender as luzes de jeito nenhum, e olho para poder dormir de noite. Aranha, só vim a época de calor, vem aranha para dentro de casa, já achei lacraia dentro de casa. Um pouquinho de tudo, aranha, escorpião, cobra. Tem Cascavel, lacraia, aranha, esse escorpião que você está vendo aí. Ele foi limpar a esquina ali, ó. Ô gente, eu não quero que Deus deixe eu mentir. Ele achou uma cobra e um escorpião desse aí dentro do tijolo. Indignado com a situação de descaso das autoridades, Seu Salvador faz um apelo. Ele e outros vizinhos estão cansados de esperar por promessas. Querem evitar que as condições do lugar favoreçam uma tragédia. O que nós queremos é uma providência, porque eu acho que a Copasa tem que ter uma responsabilidade com os moradores, com os consumidores, né? Porque todos os meses, antes de chegar o dia do pagamento, que é o dia 5, a conta já está na caixinha do Correio. E nós temos essa responsabilidade com a Semig, com a Copasa, né? E eu acho que mesmo o respeito e a responsabilidade que a gente tem por elas, eu acho que eles também poderiam ter um pouco com a gente. Ô gente, deixa eu prestar uma homenagem aqui aos carpinteiros, esses homens que lidam com as mãos, que constroem coisas tão belas, né? Jesus foi até um carpinteiro, não é verdade? Interessante demais quando a gente vê essas pessoas que estão simples, com uma fala tão clara, tão simples e tão clara. A conta chega todos os dias na minha casa. Bonitinha, no mesmo dia. Agora vamos para a parte ruim da coisa. Cinco pedidos de protocolo. Não, vamos limpar aí hoje. Hoje a gente vai limpar aí. Amanhã a gente vai mandar uma pessoa aí. Aí liga de novo, não vem ninguém. Ah, infelizmente não deu. Liga de novo. Copasa, vai vir aquele limpar? Ah, hoje nós vamos limpar. Você sabe por que esse senhor não pode limpar aí agora, esse lugar? Porque ele que limpava. Sabe por que ele não pode limpar? Porque ele colocou uma válvula no coração, ele não pode fazer esforço físico. Aí ele parou de capinar a região ali. Isso pensando não apenas nele, pensando nele e na comunidade. Essas pessoas aí precisam da ajuda. Esse é o bairro de Girasol, Contagem. Girasol, é isso mesmo. Nós ligamos para a Copasa, claro que ligamos. E aí a Copasa diz para a gente assim, sábado vamos fazer a capina. Sábado. Agora é interessante, eu me pergunto assim, por que é preciso ir lá fazer uma matéria? Aliás, ele está dando até emprego para a gente, né? A gente precisa ir lá para ter a matéria, mostrar a reportagem, exibir essa situação, para aí então resolver o problema? Por que não resolve o problema antes? Antes que se evite que uma criança seja picada por um escorpião, por uma cobra. As cobras lá estão andando no meio da rua. Aquela cobrinha pequenininha que você viu, o menino encontrou para mim lá e colocou no saquinho. São adolescentes, adultos, todo mundo sabe. Esse escorpião é dessa marca amarela. Você viu a menina falando no início da matéria, a professora dela disse, olha, cor amarela é o mais venenoso possível. Nem sei se é, confesso para você que não sei. Agora, o que me preocupa é essa situação, deixar chegar nessa situação. Não precisa disso. É só mandar um profissional lá para limpar, para que as pessoas possam ter um mínimo de tranquilidade, pelo menos para dormir. Porque não dá para ir dormir, de repente você levanta o travesseiro, como aconteceu com a menina, levanta o travesseiro e encontra um escorpião, uma cobra debaixo do travesseiro. Não dá e é sábado. A gente está esperando, viu, Copasa? E aí qualquer coisa, vocês ligam para cá aí, vocês que são do bairro, e liguem para a gente aqui, para a gente saber se de fato o local foi limpo, porque esse é o nosso compromisso com vocês, com a cidade. Vamos voltar ao anel rodoviário? Vamos voltar ao anel rodoviário? Mais um caminhão estragado no anel rodoviário. Olha que beleza aí, olha que beleza. Mais um caminhão estragado. O caminhão estragou. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar Rodoviária, esse caminhão, gente, está com pneu careca, para-choque quebrado, não tem o triângulo de segurança, está todo irregular, falta o farol do lado direito, e é esse tipo de veículo que está circulando no anel rodoviário. Empresa grande. Não estou aqui para denunciar a empresa, A, B ou C, mas a gente vai até ligar depois, porque não é possível. Uma empresa séria, que tem um nome bacana, respeitado na população, junto à população, pelos produtos que faz. Agora, sinceramente, fico decepcionado de ver como que não há uma responsabilidade, um compromisso de colocar um caminhão nessas condições para transitar no anel rodoviário e, quiçá, se não for rodar aí também, nas estradas do interior do estado, para poder fazer as respectivas entregas que são necessárias. E o carro continua do outro lado, né, gente? Bem em frente ali, o carro continua a parar. Está lá, olha. O carro com pneu furado, que a gente mostrou agora, com essa imagem aí, a gente vai para o intervalo comercial, chamando a sua atenção. Seja responsável no trânsito. Vai viajar? Cuide-se. Cuide-se muito bem. É a sua família, a vida deles, que está em jogo. A gente volta rapidinho, mais um intervalo comercial. Não saia daí. E aí E aí E aí